Você ia acontecer... Ah, sete cordas. Para com isso, irmão. Isso aqui, cara, esse mapa aqui tem que jogar de canhão, essas porra, bicho. Ariete pra caralho. Cara, ele foi lá... Ele foi lá no bagulho do... Do cara. E realmente, cara, lá o negócio era totalmente errado, cara. Na moral. Lá é, lá é. Mano, e daí o que eu achei mais insano, velho, é o cara realmente... Qual que é a resposta dele? Pra ele, tipo, não emitir nota fiscal, ele querer cobrar da pessoa 5% do valor do produto pra emitir a nota. Onde que... Não existe isso, cara. Até eu sei disso. Não existe isso, cara. Não existe. Filhão, aqui é Brasil. Não é aquele vídeo do Floreto? Aqui é Brasil. O cara vira pro Russomano e fala... Aqui é Brasil. Como assim, irmão? Como assim, velho? É, depois que o maluco foi abastecendo o posto e trocou a máquina pela dele. E fez 20 mil reais nessa brincadeira. Tudo é possível, cara. Cara, meu Deus do céu. Você já... Você mandou fechar lá, Cedricards? Não. Então vai. Faz loom e vai lá. Tu tá de ponta, porra. Se você tivesse 10 techs, se tivesse... De uma puta que pariu, você ia ter que fazer isso. Tá de ponta, cara. Merda, mano. Ui, perdi meu... Ai. Ele tá passando por baixo. GG o quê? Ele tá passando por baixo, cara. Quem vai fazer isso sou eu também. Eu vou subir lá. E aí, Fast. Recuperei minha conta? Como assim? Tá banido? Fica falando bosta, né? Banido. Tô com medo, hein? Deixa ele aqui parar. Olha a quantidade de javali que tem aqui. É. Eu também não entendi o trem do 20 mil do Cedricards, mas... Aqui é o Brasil. Tem um cara que foi abastecendo o posto, mano. Ele simplesmente levou uma maquininha igual, de aparência, tá ligado? E trocou pela do posto, mano. E os caras ficaram usando a máquina dele. E o cara só faturando, Zó. Não, ele fez 20 mil, cara. Cara, assim, não dá pra duvidar da criatividade, assim, sabe? Não tem limite, cara. Será que eu consigo lurar três desses javos aqui? Consegue. Vou tentar. Toma, Raul, que você tinha que fechar aqui, ó. Não? Ah, porque aí aquele ouro ali, ó. Ah, meu lugar já tá fechado, já. Ó meu view, hein? Ó meu view. Tá ali, vovado. Passou? Vou tentar. Vamos lá. O que que custa, né? Primeiro de trás. Segundo. Terceiro. Vamos lá. Posso pegar um? Todo respeito. Não, um dos que eu peguei não, cara. Pera aí, meu amigo. Tô na treta ali. Ah, meu Deus. Entreguei o aldeão porque eu fui olhar o olho sendo atacado. Ai, caralho. Gente, que lindo. Olha a infiltração do menino pelas beiradas. Caralho, velho. Caralho. Foi bem na hora, meu. Ah, caralho. Burro. Porra, isso foi sacanagem. Tava dando certo. Eu renunciava. Você não ia fazer isso porque você não tem coragem de fazer isso, né, bicho? Pelo menos eu em live faço, né? Tava demorando pra ele surtar. Tava demorando. Não, não tô surtado. Tô de boas. Tô de boas. Vem, vai. Corre. Vai, mulher. Que isso, mano? Ah, a mulher não quer andar, velho. Será que o cara vai pescar aqui, ó? Cara, esse é grande, velho. Muito grande. Aí tem dois esquemas. Você pode não pegar, ignorar a pesca e... E querer atrapalhar a pesca dele, né? Ou você pode só fazer os Kina mesmo. Qual a chance desse cara fazer? Cara, eu acho que zero, velho. Só que se você ficar aí, a chance dele tiver grande. Porque se uma hora o barco de pesca dele for pegar o peixe, ele vai te ver, velho. Mas e a vara, hein? Isso se ele pescar, né, viado? Ele vai pescar, rapaz. É, de pesca você entende, né? Então tem respeito, tá? Não é. Vamos lá. Tem algo legal. Jura aqui pra mim, folha, vagabundo. Que lura com que cavalo? Aqui o cavalo. Porra, velho. Perdi. Eu briguei pra fechar o meio ali. Tá aberto no meio. Bom, eu lunei os três já. Tô com a sensação que esse cara vai dar uma ruxada bonito. Ah, eu vou trazer mais adem pra cá. Pô, cara, chatão, mano. Bateu na porra do... Vai conseguir esse filha da puta. Travou, hein? O jogo deu uma travadinha firme, tá? Se você não se fechou ainda, por que, louco? É, aí depois você morre. Não vem. Não ia jogar o B.O. pra mim, não, mano. Você tem que se fechar aí, cara. Eu vou trazer mais ademão. Vai dar merda isso aqui, tá? O Givane tá em choque Cara, eu já falei pra você Se ele tiver pescando Quando o barco dele for pegar o peixe Ele vai ver se ouviu Puta que pariu, abriu aqui, hein Porra, tá brincando Entrou só o scout Entrou só o scout Só mate esse scout, velho Vocês estão doidinhos pra entregar, né, time? Com certeza Com maestria, né? Fica uma pedra nessa porra aí, pelo amor de Deus Deixa eu chegar a feudar Olha essa build Olha essa build pra place aqui Viu parado A hora que você quiser Botar esse pra caçar Você pode botar Olha o Tomahawks Graças a Deus Levezinha desde dois Com civis desde um Acho que não, velho The United States of America Consegui fazer um TC aqui, ó Você quer vir pescar aqui, sete cordas? Você fechou de pedra já? Cuidado com o sete cordas Que ele pesca, né? Pô, fecha aqui, sete cordas Fale pedra ali agora A vara de pesca do sete cordas, né? É do senhor Olha que lugar legal pra botar Um TC O cara não colocou Não Mano, você é doido? Você deu a volta por fora ainda Estou me tirando, né, velho? Porque os caras me deu ban lá Quem está me tirando é você, no caso, né? O que eu falei, cara? Ah, você faz certo Vamos ficar de boa, vai O que eu falei lá, velho? Vamos ficar de boa, faz certo Ah, mano Estava mandando onze Porque você perdeu o vil pro porco, cara Para, para Deira ex-a-dique Cara, eu consegui pegar aquele bagulho, né? Você sabe que não foi porque Eu não perdi aquele odeão porque Eu errei o negócio, né? Eu sei que você errou Mas, porra Ah, então Não pode brincar agora Não pode mais dar risada De ser perdendo o vil pro porco Não pode Extremamente proibido Não pode, não pode Poder ter o vil pro porco Todo mundo me humilha aí também Quando? Quando? Isso, cara Ninguém humilha ninguém Mentira Quando? O que foi? Você merece ser humilhado Porque você é 2K Você não pode fazer isso Eita Brincadeira, cara Tiração esse banho, velho Que você me ligou aqui, cara Que você me ligou aqui Era pra você falar Pra tomar o que me desbanir, velho Aqui, toma lá Só passar mais um olho atrás Passa aí Turco Vai vir firme Se não fizer arma, é GG Eu vou fazer arma, então Fazer um castelo aí, não? Faz castelo e longbow Faz castelo e longbow Você é coisa Ah, mas eu não tenho pedra, não Então pega e compra, velho Compre, você não tem mercado Tem nada Tá nem pegando pedra Nada Zero pedra Se for zero pedra, é GG, mano Compre 255 de pedra Compre Eu vou te mandar Vou te mandar pedra Fast Turtle Ou Fast Turtle Set Cords Vai, tu mandei Pronto Pronto, pronto Deu tudo certo Bem vencedor Sobe Perdi minha época E faz uns longbow E acho que esse cara vai Tentar furar ali Quem que é? É Turcos e quem? E Francos Esse cara vai fazer quina Ai, caralho Preciso fazer quina imediatamente Vamos, rapaziada Passa Completa o muro aqui Completa o muro aqui do lado Não, deixa que eu completo Vai Só completa de um lado Completo do outro lado Completo do outro lado Só completa ali Vou fazer uma esquina Tá E aí, gente O que vocês acham que vai dar aqui? Vai dar bom, né? Você sabe Deve dar bom Ó, tá vindo quina já Se esse franco não tiver Carta imp Carta imp, velho É, rapaziada Foi fast imp Vai tirar canhão É turco, né, rapaziada Cês já imaginaram Que isso poderia acontecer? Ué, podia ser Janisro, né? Não, não imaginou Pô, é turco, né, velho? Você não imaginou Que isso poderia acontecer? É o que turco faz? É, mas acho que é Turco pra ir fast imp, velho Ah, eu sei Mas é Ela fez drop de castelo E aí, Foz Tá vomando? Tô 1 TC? Tá de brincadeira, filho Vai te trebar Vai pegar pedra Pra fazer outro castelo atrás Vai te trebar, hein? Ah, vai Sim, vai derrubar teu negócio Não tomo nada Fazer longbow Achei que ele ia fazer Janisro, né? Cara, complete o muro ali, meu Faltou um negocinho ali Pra completar o muro Certo, Cardis Cara, sério Cê acha que vai fazer diferença? Com certeza Nem faz muro, velho Faz army, velho Precisa de army agora É, precisa de army Com esse longbow aí Você consegue micrar E matar isso daí, velho É, você vai precisar De mais um castelo Não, mas na verdade O que vai depender é Não, não vai subir nada Vai subir nada Que não vai subir nada Você não vai fazer castelo? Mano, vai de cara Ele tá com aéu e trebe, cara Mas castelo atrás Pra fazer mais LB Não adianta Vai ter que jogar de arqueiro Normal Tá, então Beleza, faz arqueiro Giovanni, acho que agora Tá na hora de se atacar, mano Tem quantos aí? Cara, tem tudo ali, ó Se não os caras aqui vão morrer, velho Ai, travei a porra De três negócio Eu vou pra aqui Ah, não consigo brigar Porque Janizer Tá comendo meu cu aqui Não tá upado essa esquina Só cuidado Vai pra sua base Cara, vou tacar aqui embaixo Tá, vai lá Entrou alguém aqui Tô vendo pessoa de mim Precisa de recurso, Giovanni Se precisar ser easy lingado Cara, precisa de comida e ouro, velho Eu upei minha farm Ali na frente Tá, peraí Eu acho que é melhor eu deslingar Do que eu fazer a arma Acho que é mais útil Cara, aqui Vai ser difícil, hein O que que vai ser difícil? Não, dependendo Eu vou ter que ajudar os caras lá em cima Ah, tá com quina na base Dos set cards Nossa, o cara tem a Para um caralho, velho Vai ser difícil Cara, mas é arqueiro E tá sem defesa, né? Tá Tá sem a defesa, eu acho Os canhãozinhos eu peguei Tá sem a defesa, mano Tá zero Não, não, não Mas junta Você tem que mandar todos Você tá zero army, né? Você é do card Ele tá zero defesa Esse arqueiro aí Você capa, velho Ó, tô clicado Cara, isso aqui é Meio irreversível, né? Não, não Peraí, peraí, peraí Vou começar a tirar a quina Ó, a quina pra caralho Ah, meus quina Ah, velho Porra, velho Agora entreguei demais Ah, mano Caralho, velho Os quina ficaram presos ali, cara Entreguei 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 Agora ramelei firme Tem muito quina Excelente, excelente Eu tô tirando o army hoje, velho Mas vou ter que ajudar os caras lá em cima O outro vai de camelo, velho Eu tô tirando o quina Mas vou ter que ajudar os caras aqui em cima Senão é GG, velho Quina resolve aqui Olha a situação dos caras lá É muito quina Janizar com quina Fudeu É, aqui não vai dar pra matar o cara Não, mas deu pra você atrapalhar muito ele, velho Atrapalhar atrapalhou Mas o outro tá vindo de camelo já já Olha lá, chegou já, inclusive Tá, então dá uma segurada, mano Eu não consigo te ajudar Senão os caras vão morrer Quer usar? Pode ver, fale O verde não tá com tudo O verde não tá com tudo isso de quina, não Cheguei É que meus quina ainda não tá upado, né, velho Não, pode ver Os meus estão Os meus estão Faz números só Só faz números Chega aí Fazendo números e a gente consegue Nossa, é muito quina, velho Chega aí, fale Não briga, não briga Traz pra mim Não, chega aí Chega aí Na briga você entra aqui Foda que ele vai subir um castelo ali no setcordes Ele tá Quer tentar impedir o castelo Vai no castelo Vai no castelo Não dá, não dá, não dá Volta, volta, volta Volta Ah, o setcordes vai ficar feio Estrancado Será que eu tô com bastante coisa aqui, cara Como que tá aí, setcordes? Mal, né Ah, velho Só tô com aquelas duas terceiras lá em cima Os caras dividiram, gente Foi muito objetivo, né, mano Não tem jeito Dá uma treba aqui, ó Pega ela Eu vou impar Será que dá pra ir já ou toma Que a gente tem aqui? Vamos, 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 vamos lá Vamos lá Passa lá Eles não tem muito arma, não E pega isso aqui, ó Briga, briga, briga Então Briga aqui, vai Vai chegar os Coisa Tem que passar Tem que passar pra matar os canhão Tira a view Boa, setcordes Isso mesmo Cerca Briga embaixo do castelo Mata tudo Se a gente conseguir, né Dá pra matar? Quer recuar? Quer recuar? Ele vai entrar, ele vai entrar Não, 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 não Recua não, recua não Perdi nada, velho Com 22 ainda Então vamos Eu já tô chegando imp E eu vou trebar esse castelo Boa, setcordes Pô, é bom esse lugar que você tá aí, hein Vai atrás do esquina Vai atrás do esquina Não deixa ela Não deixa ele Ele coisar Ele se safar ali Esqueça de mim não, tá fora Tá, mas calma aí Se eu não ajudar aqui A gente já perdeu o jogo, velho Pega o esquina, pega o esquina Ah, ele chegou imperial agora, velho Mata o máximo de quino que der Ele quer gastar tempo, mano Ele quer gastar tempo É porque ele quer fazer fidalgo Ó, quer fazer mais um castelo aqui Caralho Tá de brincadeira comigo Ah, derruba essa merda então Que falada Oh, que dificuldade pra pegar pedra, velho Tô com 14 vivos na pedra Ah, derruba esse castelo aí Ó, vai Briga Coisa pra caralho Muito quino lá pra trás Tô com madeira pra caralho Cê tu acorda? Isso quer? Quero Ah, caralho Cadê? Foi Mandei coisa Bastante recurso Eita, tô vindo na minha base Ó, chega Só vem atrás isso aqui, fale Tá indo já Boa, boa, boa Tranquilo Agora vou ter que descer Descer lá, mano Não, beleza Só tira essa esquina aqui E tudo certo Deixa eu só terminar de destruir ali Aqui, aqui, aqui Não, não, não Não sei Não, não Não sai do plano errado Não Não Aqui Boa, 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 boa Valeu, valeu, valeu Valeu Olha, o folem tá palada É, exato O folem salvador do dia Giovanni, precisar do que? Elefante saindo Sete cordas Não, o que que você precisa? Ah, já tô clicado Manda madeira e comida Vou fazer pique aqui, velho Mas eu vou precisar desse aqui Porque só eu de pique não vai dar Não, não, não Tá chegando a porrada de paladina aí Sete cordas Já tô Já tô Já tô Fazendo elefante de elite já Eu preciso de um Eu preciso de um castelo Pra upar as paradas dos elefantes Preciso upar Coisa aqui Se você fizer pique a gente ganha, mano Bota mercado lá, Sete cordas E reforça esses muros Boa, é isso mesmo Tá na hora do trade lá Faz um trade Faz um bagulho de trade lá, velho Alguém tem recurso sobrando? Não, né? Vou te mandar madeira Manda comida aqui é o que eu tenho Madeira? Cuidado que eles saíram daqui, tá, time? É nada, velho Faz pique, faz pique Vai, Giovanni Madeira, madeira, madeira Botem trade lá, time Trade lá, time Daqui, ó Coloquei aqui Porque eu não sei se o Giovanni vai aguentar muito Então é melhor não colocar lá embaixo, não Nossa, vai entrar Entrou Entrou Cadê a presa de elefante? Aqui Ah, eu preciso de ouro pra caralho Se tiver madeira, ele vai mandando Nossa, dá até dó Viver isso aí Vou voltar, hein Boa, volta Mas volte logo Eu vou trebar esse filho da puta Se bem que teve Tem canhão pra caralho ali Ele vai recuar, ó É o tempo de você subir a arma aí, ó Ele tá recuando Mano Cara, eu tô com 80 paladinos, velho Se a gente não ganhar essa briga No amor de Deus, velho Cara, eu vou... Recuo os piques, recuo os piques Vou pôr o pique primeiro Vou pôr tudo Vou emprestar um pouco desse ouro aí, Cito Carlos Porque... Não, pega lá Não vai, não vai Ele quer te puxar pros arqueiros Não vai, não vai Acumula mais aí Eita Eu sei Ó, agora, agora vem Agora vem Deixa eu passar não Ai, ai, ai Passou, passou Passou, passou Agora vem É Ele vai querer proteger aqui, ó Eu vou direto no zão Aham Bora, briga Bora, briga aqui com os elefantinhos Paisão Briga aqui com os elefantinhos Você é louco, amassamos aqui, velho Pior que ele briga com os elefantinhos mesmo Ah, ele quer passar direto Madeira, madeira, folha Madeira Certo Carlos, você tem que vir Você tem que vir que eu tô segurando por hora Por hora Alguém tem comida? Tenho Claro, eu tenho Mas eu tô fazendo muito elefante Então eu não posso ficar dando comida Boa Cara, eu tô segurando aqui Mas eu preciso de ti Urgente É, eu tô voltando, mano Tô com 76 minutos Tô fazendo pike Faz pike, então Boa Só atrás, só Eu upei tudo essa merda Upei Boa Recua, recua, Giovanni Recua, peraí, peraí Briga ali, não Agora já tiramos o castelo Dá a recuada, dá a recuada Eles querem, eles querem snickar esses filha da puta Dá a recuada, aí Cara, vamos pra cima, velho A gente ganha isso aí, pleno Cara, tá enrolada ali Você vai ter que deletar tudo, então Muro, vai, vai, vai Briga, 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 briga Joga na cara Deleta tudo ali O muro, a universidade, tudo que tá ali Não Que que é não, que que é não Boa Ele entrou Eles querem snickar, velho Cara, tem os piques Ah, eu não consigo correr atrás disso Ah, velho Que merda Eu não tinha visto que eles estavam trebando ali Eles estavam trebando, eles estavam trebando ali Eles trebaram na tua casa, velho Ah, mano Vai, 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 vai Tá upando o Fidal Não, volta lá, volta lá É que lá é Camilo, velho Mano, eu falei pra você deletar os muros Porque você não deletou esses muros ainda, velho Você não pode brigar assim Os arqueiro e castelo Vai matar tudo Preciso brigar com você Eles só tão indo pra cima de ti, né, velho Agora eles vão vir pra cima de mim também Mano, ele veio aqui, mas saiu É porque ele tá vindo aqui agora Tem 300 de pedra aí não, Folly? Pra fazer um pique? Eu não consigo brigar Cara, eu não tenho nada de pedra, mano Folly, não vale a pena brigar assim, não, vale? Boa, 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 boa Já tá fazendo, já tá fazendo a... Raub Eu tô... Eu preciso pegar a imp, né Recua, tá tirando o prédio Recua, recua, recua Recua, recua É, eles vão me matar agora Não vou recuar não, velho Meu arma é... O cara tá só ignorando meus arqueiros, velho Mas você não pode ficar aí, velho Eu não consigo correr atrás, velho Eu não consigo correr atrás disso Ó, tem canhão já, você vai perder tudo, mano Então tá, voltei Ninguém tem pedra aí não pra doar pro pai? Tem nada Recua, recua, recua Vai imp, 7 Quartos O que que faz pra você imp? Comida Ó Ó, velho Vou ficar sem comida Não vai não Pede recurso, velho Precisa do que? Não tenho madeira, velho Madeira eu tenho Vou te mandar, Giovanni G-g-g-g-Giovanni Cadê? Ixi Isso Ó, tá trembando daqui, ó Ele não vai conseguir passar por causa do cartão Vem aqui, seti-cordes Traz os piques Traz os piques aqui, velho Parou de andar Ó, tá trancado, cara. Olha lá, bicho. Ó, mercado, cadê? O mercado já era. O mercado morreu lá. Os caras entraram. Os caras entraram aqui, velho. Olha os caras aqui dentro. Aqui na ponta, cara. Ah. Pior que eu acho que eu vou conseguir matar aqui. Boa, set cards. Use esse speak aqui. Aqui eu vou conseguir matar. Ai, caralho. Bora, 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 bora. Tô descendo aí de volta, set cards. Joga na cara. Joga na cara. Já impô? Chama pra treta, chama pra treta. Tô impando. Eu não vou ter eco pra isso, cara. Deixa eu ir na frente. Aqui, ó. Usa a pique aqui, usa a pique aqui. Ah, fudeu. Tô conseguindo repor. Fudeu, você não tem arma e o meu arma é lento pra caralho. Eles só tão dando da volta, só. A gente vai perder, mano. Perdeu o market, velho. Não tem um recurso. Perdeu o market? Ali, ó. Os caras perderam lá em cima, mano. Eu até tô brigando aqui, ó. Mas é contra camelo? Não tem... Fudeu. É GG, velho. Os caras ganharam na mobilidade ali, vai dar uma volta ainda. Vagabundos. E não é que eu matei os... Matei os camelo? Não é que eu matei os camelo, cara? Esse elefante é doente, cara. Só não é arrombado que elefante pérsia. Certeza que é GG? Sim. Certeza, não tem ouro. Bota teu sobe pra brigar aí, Certo Cards. Didi. Fazer light cab aqui, não segura não. Se o light cab franco usar é ruim. Nossa. GG. GG, vamo embora. Caraca, maluco. É, zedou o caldo, né, pata? Zedou. Nossa, cabelo regaça, né, velho? Não, mas não foi por causa disso não, mano. É porque tava favorável, porque o cara é bretão, né? Aí o cara joga no mapa fechado ali. Ó, você tinha que deletar todos esses muros, mano. Dá um control aí, deletar tudo de uma vez, mano. Deleta todos os muros aí. Deleta tudo aqui, ó. Deleta tudo aqui, ó. Isso aí era o que você tinha que ter feito no começo do jogo, velho. Não, não foi isso, mas o cara fica afunilado, favorece o arqueiro, velho. GG. GG, foi bom. Exatamente, Gomes. É o que eu falei, mas... Ah, foi o fast jump do turco que matou a gente, cara. Que merda. Eu devia ter feito, mas que... Ai, que merda, velho. Porra, cheguei a fazer 82 paladino, velho. Tá que paro. Tá que paro.